Música Levanta, Jorge, o céu Tome força da que essa que está sendo derramada agora Sinta essa energia Alva, semente, fraternidade E muitos frutos assinantes A terra e o coração Que é nova, sua graça Churma de graça Que muda a ti Churma de graça Churma de graça e consolo Venha caminhar com o teu povo Nossa Senhora te deseja Nossa Mãe sempre será